Música Presidente da República, o governo, o label politiza a função pública, o retroca, ema, tuiracarac. Presidente da República, o problema é a politização, e a função pública, o label sai politizado. Modelos, na média, Clio, Singapura, Malásia, Austrália, Nova Zelândia e o rei Serselico. Função pública, nessa bela teta tecnocrática. E dida, bele fier, nem a política, nem a ideologia, nem a bela, quando votação, nem votava partido na B, nem a cara, que nem normal. Mas vê, na velha, cada governo, mais, a saí, a tam, ema, loboquida, só para fazer emprego, para apoiar a teseira. A sessor de, e da lacon conta. Governo e da mãe, a saí, que das ema, loboquida, por exemplo, nessa, e a STAI, o lucro. É uma, na velha, a experiência, que lê, a saí, se é loboquida, tal, loboquida, fom, a menestra, e tem a administração pública. Antes nem, o governo da UALU, Comissão Função Pública, apresenta a proposta de decreto-leída, nebe ranaram planeamento, força, trabalho e administração pública, e a quinta legislatura, nebe define, com a baidade máxima, o serviço e a função pública. Serviço efetivo, não ao mesmo tempo, o foco atorresolve, com a boa funcionária, o casuais, no agente e a administração pública. Na espera, que tina ser mais, né, nono governo, consegue radiar a função pública, ratum, numur, né, mas ratum, claro, tem que criar emprego, fom, vacira, né, tem que sair, e né, belhanou, iniciativa, ue uen, setor privado, hotel, balum, hotel, fom, loboquida, sei, moço e atimor, sei, raul e atimor, a fábrica, as balum, se loquem, investidor, logo, guida, mais. Fim de setembro, o grupo, bom, tirou-se, xina, mais. E para o investimento, é o setor, energia, isso é o que estão. Tuir Sefe Estado precisa e o sistema nebe rigoroso e a administração função pública, a tubela atinge no garante desenvolvimento nebe diáquia Timor-Leste. Equipa Cobertura, GMN.